Fala galera, hoje eu vou fazer um desafio para vocês e ao final do desafio eu vou falar alguns nomes que eu estou desafiando nominalmente. É um desafio bem legal. Eu, se fosse você, iria assistir esse vídeo. Fala galera, meu nome é José Antônio, sou professor de física, sou um divulgador de ciências aqui no YouTube. E eu vou fazer um desafio para você que está me assistindo agora. Envie esse vídeo para o seu professor, para a sua professora ou para algum profissional que você vê que tem uma excelente experiência, tem bagagem, tem conhecimento. É um momento muito importante. Por quê? Vamos fazer divulgação científica. Em janeiro, fevereiro desse ano, uma vlogueira influenciadora digital, Nilce Moreto, do canal Cadê a Chave? Que ela faz juntamente com seu marido, o Leon, que também tem um canal à parte que é o Coisa de Nerd. Ela publicou um tweet e eu resolvi fazer um vídeo com a ideia que ela deu no tweet. Eu vou desafiar você a vir para a internet. Se você, assim como eu, é professor, seja do ensino fundamental, ensino médio, professor de curso técnico, ensino superior, professor de idiomas, crie um canal para você no YouTube, crie uma conta no Twitter para você. Vamos invadir esses espaços que são espaços que, infelizmente, as teorias conspiracionistas têm crescido bastante. A ideia é que se você tem um vídeo que alcança, sei lá, 200, 300, 500 visualizações, ele vai ter um alcance maior do que você publicar um artigo. Claro que na média, né? E a ideia aqui não é você não publicar trabalhos acadêmicos em eventos ou em periódicos nacionais e internacionais. A ideia é que você continue fazendo o que você faz, continue com o seu trabalho, mas que crie também um vídeo para o YouTube e divulgue o seu vídeo. Ele vai ter um grande alcance, porque a quantidade de fake news e teorias conspiracionistas que eu tenho visto na internet, ela está aumentando a cada dia e a gente tem que criar uma comunidade de divulgar coisas verdadeiras, coisas corretas. Eu mesmo me preocupo bastante antes de divulgar um vídeo, antes de criar um vídeo, para que não tenha informações erradas, informações mentirosas. Mas assim, tudo a seu tempo, eu gostaria, eu tenho muitas ideias de vídeo que eu vou anotando no meu celular, em um arquivo, mas eu vou ter que ir no meu tempo. A minha prioridade não é o YouTube. O dia que ela virar o YouTube, beleza, eu vou criar com a maior frequência. Mas nem acredito que vá chegar a ser o YouTube a minha prioridade. Eu sou professor, eu quero me aposentar, se aposentar, como professor. Então, vá no seu tempo, tá? Sem pressa. Se der para publicar um vídeo por mês, ótimo. Se não der para publicar uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ótimo. A intenção é ter vídeos com ciência, com fundamentação no YouTube e em qualquer outra rede social. O que eu posso fazer para ajudar você que vai iniciar? Bom, eu, para chegar até aqui, com o meu canal muito pequeno, basicamente divulgo entre estudantes, familiares, colegas de trabalho e outros que encontram os vídeos que eu produzo. Mas é um canal pequeno, eu passei alguns perrengues, eu sei alguns caminhos para te ajudar, para que você possa melhorar. Então, o que eu posso fazer? Também sem compromisso. De vez ou outra, eu vou postar alguma dica. Quais os aplicativos que eu usei para melhorar? Quais microfones? Qual câmera? Quem seguir no YouTube, Instagram? Posso fazer isso também sem pressa. Tem vários canais que já fazem, você pode procurar. O que eu posso fazer é trilhar um caminho das pedras para você, né? Para você seguir com menos dificuldade do que eu tive, por exemplo. Bom, então eu vou desafiar aqui, eu vou colocar alguns nomes aqui no desafio. Mas se eu não falar o seu nome, provavelmente eu vou falar o nome de cinco pessoas só. Porque não dá para falar o nome de muitas pessoas. Mas sinta-se desafiado, sinta-se desafiada. Se você é estudante, manda esse vídeo para o seu professor. Poxa, professor, você poderia criar um canal no YouTube também, assim como esse canal, assim como esse desafio está propondo, tá? Eu vou desafiar aqui, vou falar o nome de seis pessoas, melhor dizendo. Primeira pessoa que eu vou falar o nome é uma pessoa que eu admiro pra caramba, que tem uma visão da educação muito legal. E não é à toa, ela é a minha esposa, Janice. Se você já fez aula com ela, coloque aí no comentário. Vem, Janice, faz um vídeo com você. Eu já cansei de chamar ela para fazer um vídeo aqui comigo para falar sobre educação. Tem vários temas muito legais que a gente pode falar. Não precisa, caso ela não queira, né, meu bem? Não precisa criar um canal para falar sobre educação. Vê as outras, fala aqui comigo um vídeo que a gente discutiu na nossa casa, com nossas ideias, sobre temas variados na educação. Beleza? Então, vou desafiar outra pessoa. É o Sidão, meu colega de trabalho, professor de física do Cefete BH, que faz uma divulgação científica em astronomia que é fantástica, é sensacional. Então, Sidão, estou te desafiando, cara. Outra pessoa que eu vou desafiar é a Zélia, minha também colega de trabalho, professora de física da UFJF, que faz uma divulgação científica com crianças, mas principalmente a questão da mulher na ciência, que também é muito legal. Então, Zélia, vem para o YouTube, Zélia. Outro colega que eu vou desafiar, trabalhamos juntos por muito tempo, meu amigo Pablo, professor de biologia, que é o meu consultor sobre assuntos relacionados à vida. Quando o Olavo me pergunta e eu não sei responder, eu consulto o Pablo. Então, Pablo, o que você faz no Facebook, no Instagram, faz no YouTube, cara, cria alguns vídeos, vai ser sensacional. E os seus alunos, pelo que eu vejo lá no Facebook, te adoram. Vem para o YouTube, eles vão curtir seus vídeos para caramba. Você é um cara, é um ótimo professor, como eu sempre te disse. Então, Pablo, você está desafiado. Vou desafiar também o meu amigo, professor da área de carnes, Thiago, que já apareceu aqui no meu canal duas vezes. Cara, ele tem umas ideias muito legais sobre produtos de carne, ovos, leite, mel. Então, Thiago, cria um canal para você no YouTube, cara, meu amigo. Por último, vou desafiar um médico que dei aula para ele, que é muito ativo no Twitter e no Facebook. Dante, bora vir para o YouTube, Dante? Você faz um papel bem legal no Twitter, eu tenho acompanhado. Vem, dá seus diagnósticos aqui pelo YouTube. Fala seus casos engraçados que aconteceram no YouTube. E vou aproveitar para divulgar dois canais de amigos aqui. É o canal do meu amigo, professor Admilson, que fala sobre educação no canal dele, mas ele vai falar de história, vai falar de sociologia, vai falar de filosofia. E vou divulgar também o canal do meu amigo, colega de trabalho, professor de física, Davidson Viana. Davidson da física. Eis o homem. Beleza, galera? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, poderia, caso queira, divulgar esse vídeo e também se inscrever no canal, ficarei muito agradecido. Um abraço, tchau! Tchau, tchau!